Olá pessoal, eu sou o Liz Assis, vou mostrar como modificar as configurações do formulário no SAP Business One. Simularei no pedido de venda. Você pode validar em outro documento. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Primeiro ponto, após abrir o documento, você tem a opção Configurações do formulário. Ou, se preferir, pressione Ctrl Shift S. Em seguida, o sistema abrirá a tela Configurações do formulário. Clique na aba Formato da tabela. Você tem a opção Localizar Seguinte. Você pode digitar a descrição da coluna. Em seguida, clicar em Localizar Seguinte. Repare que o sistema identificará a próxima coluna conforme o que você digitou. Por exemplo, Porcentagem da comissão. Localizar Seguinte. Porcentagem do desconto. Você tem aqui a linha correspondente à coluna e ele tem uma coluna visível. Ou seja, marcar para exibir a coluna. Desmarcar para ocultar. Após marcar, clique em OK. Apareceu a coluna Porcentagem do desconto. Para ocultar, retorne em Configurações do formulário, Formato da tabela, Porcentagem, Na coluna visível correspondente à linha, Desmarcar, OK para concluir. Sumiu a coluna Porcentagem da comissão. Sumiu a coluna Porcentagem do desconto. Você pode modificar a sequência também. Isso é importante, porque você pode deixar uma sequência compatível com a sua necessidade para o seu usuário. Retorne em Configurações do formulário, Formato da tabela, Utilização. Eu quero deixar aqui a coluna Utilização antes da coluna Código de Imposto. Após localizar aqui, clique em cima da coluna Utilização. Não pode soltar. Mantenha pressionado. Após clicar e manter pressionado, arraste e solte em cima da coluna Código de Imposto. Após voltar em cima da coluna, repare que ele ficou aqui antes. Para concluir, OK. Pronto. Modificação efetuada com sucesso. A coluna Utilização ficou antes da coluna Código de Imposto. Dessa forma, você conseguirá modificar o formulário do documento conforme a sua necessidade para o seu usuário no SAP Business One. Espero ter ajudado com essa dica rápida. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.